Dress to impress, mas a gente precisa usar o primeiro look que apareceu no Pinterest. E se vocês gostarem do conteúdo, já vai deixando o seu like que vai ajudar muito e também eu vou estar trazendo mais vezes. E o primeiro tema vai ser top model. E a primeira roupa que aparece aqui é essa, gente. E eu achei ela muito bonita. E eu acho que ela é simples pra fazer também no dress to impress, deve ser fácil. E por mais que seja, tipo, uma roupa simples, pra mim é um pouco difícil, gente. Porque, sério, eu esqueço onde tá as coisas, mano. Minha memória, ela realmente não é muito boa. Mas pelo menos eu lembro onde tá as botas. E com certeza a gente vai ter que usar essa daqui, né? Eu ia quase estragando tudo, beleza, gente? Eu ia, eu ia. Mas eu voltei lá pra sala VIP porque, tipo assim, eu tava querendo fazer aquele vestido. Mas tinha ali, gente, bem na minha cara, bem na minha frente. Mas agora tudo vai dar certo. Eu acho que a gente vai conseguir, gente, ficar em primeiro lugar. Porque, sério, essa roupa tá muito simples, mas também tá legal e bonita, sabe? Bem top model. Agora eu vou ter que mudar toda a cor disso porque a roupa é toda preta. Simplesmente ficou assim, gente. Muito lindo, cara. Tá igual a imagem. Agora eu vou procurar, tipo, uma maquiagem bem modelo, assim. Porque naquelas ali, elas até que estavam maquiadas, mas não tanto, sabe? Não tão cheguei. E eu acho que da próxima vez eu vou ter que comprar aquele negócio ali de maquiagem que eu acho que ajuda demais. No final, eu acabei escolhendo essa. Eu realmente acho que essa cara, essa maquiagem, ela é muito bonita e combina com o tema. E lembrando das inspirações, elas tinham cabelo liso e preto, se eu não me engano, e pra trás. Então, eu misturei dois cabelos. Esse roxo e o verde, gente. O verde, ele ficou maravilhoso. Ficou assim, gente. O meu look. O que vocês acharam? Vocês acham que eu tô no tema? Eu não sei realmente se eu vou ganhar ou não. Mas olha aqui, eu vou comparar minha personagem e as mulheres lá do Pinterest. Eu particularmente, gente. Eu achei que ficou bem igual, tá? Só mudei um pouco a cor do cabelo pra não ficar tudo só, uma cor só, sabe? E eu acho que deu uma melhorada também, gente. O que vocês acharam? E o tempo acabou. Vamos ver quem será os vencedores. Gente, eu fui a primeira a desfilar, tá? Olha só, mano. Não, tava muito modelo. Nossa, olha isso. Gente, eu acabei ficando em primeiro lugar. Vocês têm noção disso? Eu nunca fiquei em primeiro lugar, tá? Na verdade, já fiquei, mas poucas vezes. Mano, eu fiquei muito feliz. Agora, a gente vai esperar o quê? Os próximos temas, gente. E a gente vai ter que procurar no Pinterest. Eu... Nossa, gente, me desculpem, mas eu realmente fico muito nervosa. Porque eu não sei onde tá nada. E o tempo é bom, porém é pouco. Por exemplo, a minha amiga, ela quando sempre joga comigo, ela sempre fica careca e sem cara. E eu acabei saindo daquele outro servidor, porque veio o mesmo tema e tava meio chato. Então, agora a gente vai fazer um feriado festivo. E a primeira roupa que apareceu foi essa, gente, que é do feriado de Natal, feriado Merry Christmas, natalino, entendeu? E mais ou menos assim, né, gente? Não é tão difícil assim. Só que eu estava, tipo, com muita dúvida de como é que eu ia colocar essa calça. Não como eu iria colocar essa calça, mas sim, tipo, qual calça eu iria escolher, entendeu? Mas, gente, assim, aos pouquinhos a gente vai construindo o look, entendeu? A gente vai deixando bonitinho e tal. E, gente, eu também tava muito em dúvida qual bota eu iria usar. E tinha essa e também tem outra branca. E esse casaquinho também combina muito, cara. Então, eu tava, tipo, muito em dúvida. Mas a gente também não pode quebrar muita cabeça, gente. Vamos colocar também nossa maquiagem. Porque, tipo, assim, enquanto a gente tá com dúvida, o tempo tá passando. E a gente tá, tipo, cinza. Não temos um cabelo. Mas, ok, a gente vai colocar um cabelo igual o da mulher. Que eu acho que esse daqui, mano, tá igualzinho. Eu achei perfeito. E eu aproveitei e coloquei também uma franja. Ficou muito bonito. Eu também mudei, gente, a cor da franja. Só que essa calça aqui, gente, ainda não tava legal, entendeu? E olha só, muita gente já tava se fantasiando também de Natal. Tô tentando fazer o máximo parecido com a mulher lá do Pinterest. Só que ela tá usando uma blusinha, tipo... É uma roupa inteira, gente. É um macacãozinho branco, entendeu? E a gente tava mostrando a barriga. Só que assim, gente, tá muito estranho. Sério, o que vocês acharam? Vocês acham que eu devo continuar assim? Gente, eu continuei daquele mesmo jeito. Porque, olha só, eu tava muito igual à mulher do Pinterest. Sério, na minha cabeça eu tava parecida, gente. O que vocês acharam? Mas, infelizmente, gente, dessa vez a gente não ganhou. Mas tá tudo bem, porque a gente vai ganhar da próxima. E, por algum motivo, tá vindo com os mesmos temas. Então, a gente vai ter que mudar de novo de servidor, gente. Eu não sei por qual motivo tá acontecendo isso. Mas, olha só, feriado, festivo, novamente. Gente, entramos já em outro servidor e agora o tema é Lolita. Talvez, só um talvez aqui eu tenha trapaceado um pouquinho, gente. Mas eu acho que tá tudo bem. Até porque, olha, aquela ali não era uma pessoa usando? Essa daqui é uma pessoa usando. Então, eu acho que tudo bem, né, gente? Literalmente, a gente tem pouquíssimo tempo. Eu tenho quase certeza, gente, que a gente não vai conseguir se arrumar. Tem outra garota aqui, que ela tá com a mesma roupa que eu. Com a mesma roupa que eu queria usar. Então, eu resolvi fazer uma coisa, assim, mais diferente da dela, entendeu? Porque, senão, a gente ia ficar gêmeas. Mas, eu acabei, gente, encontrando a parte de cima que eu queria. Que era esse vestido, que eu acho, particularmente, eu acho muito bonito, tá? Literalmente, gente, eu apenas tinha segundos. E eu tava mudando o lacinho do vestido, tá? Eu tava mudando a cor. Mas, o que eu consegui fazer, eu fiz, tá? Coloquei um cabelo. Eu ainda demorei pra colocar um cabelo, cara. Mas, depois, fui lá, correndo, pra colocar uma maquiagem. E eu consegui também, tá? E, dessa vez, a gente não tinha nada a ver com o tema. Na verdade, até que a gente tinha, cara. Até que ficou parecido. Só que, ao mesmo tempo, não ficou nada parecido. Se eu tivesse tido mais tempo, gente, eu acho que eu teria feito, pelo menos, uma mais parecida e mais bonitinha. Nossa, ia ficar linda. Os vencedores são... Inacreditavelmente, eu consegui ganhar essa. Meu Deus, gente. Sério. Eu não... Tinha tanta gente mais bonita que eu. Eu realmente não achava que eu iria ganhar essa. Sério. Eu fiquei muito feliz. E o nosso próximo tema será escola. Escola. Gente, sério. Essa daqui eu tava querendo muito fazer. Gente, e olha só. A primeira roupa que apareceu aqui. Nossa. Sério. Eu realmente amei. Essa menina é muito estilosa. Agora, eu fiquei muito ansiosa pra fazer o look dessa garota, gente. Sério. Porque eu achei ela realmente muito bonita. Ela tá usando um celular pra tirar foto. Então, eu também vou pegar um celular. E bem aqui, gente, tem uma blusa igual a que ela tá usando. Só que, tipo, menos a cor que não vai ficar tão parecida assim. Mas, eu já tenho uma ideia de como é que eu vou fazer essa roupa. Gente, aqui eu decidi colocar a mesma cor de pele da garota da foto. E, sério. Eu acho que vai ficar um arraso de linda, entendeu? Vou colocar essa saia aqui. Que, nossa. Ela é simplesmente muito bonita, gente. Bem aqui, tem exatamente a gravata da garota. Então, vai ficar muito parecido. Na minha cabeça, vai ficar. Então, gente. Agora, a gente vai colocar o cabelo. Porque o cabelo também a gente tem que ter, né? Porque acaba o tempo. E a gente careca. E não dá. Agora, eu vou procurar um cabelo que seja, tipo, o mais parecido, assim, com o dela. Eu gosto também de colocar, tipo, uma franja, sabe? Encontrei, assim, a bolsa perfeita pra ela. Sério. Essa daqui combinou muito. Eu realmente achei que ela ficou bastante parecida. Só que, eu esqueci do detalhe, gente. A menina usava óculos. Eu esqueci de colocar um óculos. Mas, tirando isso e a meia calça, que eu não sei se existe aqui no Dershow Impress, deixem nos comentários, por favor. Eu realmente não sei. Mas, a gente acabou ficando em terceiro lugar, gente. Sério. Eu tô muito feliz. Então, gente. Vamos agora fazer o nosso último tema. Que vai ser, simplesmente, signos do Zodíaco. Gente, a primeira imagem que aparece é essa daqui. Então, a gente vai ter que fazer esse vestido roxo. Que, no caso, gente, é esse terceiro. Ou seja, é tipo uma galáxia. Então, eu tô muito ansiosa pra fazer isso. Eu nem sei como é que eu vou fazer esse vestido. Primeiramente, né? Esse daqui, gente, até que ele é bonito. Só que eu acho que não deu aquela proposta, entendeu? Então, eu tô de olho nesse vestido aqui. Que ele custa, tipo, um rim. Eu tô ficando pobre de Robux. Rara. E eu ainda tentei, sabe? Tipo, não comprar aquele vestido. Só que eu realmente não consegui encontrar um que combinasse mais do que esse. Então, eu realmente tive que comprar. Espero que eu fique em primeiro lugar, pelo menos, né? Já colocando esse vestido aqui, gente. E eu vi o quão ele é bonito, tá? Nossa, eu achei, tipo, ele magnífico. Só que eu queria aquela pegada, mas meio galáxia, entendeu? Então, eu tive que procurar bastante. Um que, tipo, fosse um pouco parecido, pelo menos, sabe? Eu realmente não sei se existia um mais bonito do que esse. Que eu coloquei. Que é, tipo, como se fosse estrelas mesmo, gente. Então, eu achei legal a proposta disso. Então, eu deixei ele assim. E eu realmente não sei como é que o tempo passou tão rápido. Mas eu tava procurando ajeitar, assim, a minha personagem, sabe? Deixar ela mais bonitinha. Eu também tava querendo mudar esse rosto. E eu acho que esse ficou bom. Porque não é nem tão, tipo, nem tão destacado assim. Mas também não é tão natural, sabe? E esses, eu, gente, tipo assim. Eu acabei colocando alguns acessórios, entendeu? Porque eu queria ficar mais chique. Representar o meu signo, né? E acabou o tempo. Tipo, mas... Fiquei assim, gente. Tá, gente. Eu não representei o meu signo muito bem. Só que... Teve esforço, tá bom? E eu fiquei muito lindinha. Fala sério, gente. Gente, eu acabei ficando em primeiro lugar. Eu achei muito incrível. E... Eu tava em primeiro lugar como geminiana. E a segundo lugar era leolina. E em terceiro lugar eram geminianas. Também. Tipo, dá pra perceber, né? Elas estavam gêmeas. Mas foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se você não for inscrito. Tchau, tchau!